Agora vem cá, você está precisando se capacitar? Então olha essa oportunidade que nós temos para você. 36 vagas abertas para cursos de barbeiro e cabeleireiro. Tudo de graça. Além do certificado de conclusão, quem se matricular ainda ganha lanche, vale transporte e material didático para os alunos. Para se inscrever é preciso ter mais de 18 anos. As inscrições podem ser feitas pelo aplicativo Prefeitura 24 horas ou na sede do Cine. Anota aí o endereço, rua 1 no setor central, centro de Goiânia. As aulas serão ministradas no período matutino no Jardim Planalto do dia 10 de abril ao dia 26 de maio. Para você que está interessado, já garante aí essa vaga. Tem mais oportunidade para quem está procurando emprego. De hoje até quinta-feira, empresas de vários segmentos estão na Central Mais Empregos entrevistando candidatos para contratação imediata. São vagas para auxiliar de limpeza, operador de caixa, fiscal de prevenção de perdas, repositor de mercadorias, atendente de lojas e motorista de caminhão. O endereço para os interessados é Avenida Araguaia, esquina com a rua 15 no centro. Tá bom? Mais oportunidade então aí para você, Central Mais Empregos.